E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional, ontem eu trouxe uma live e trouxe um vídeo, hoje eu vou estar postando esse vídeo E a noite eu vou estar soltando uma live também pra vocês Só que o vídeo de hoje vai ser uma parada que eu vou estar ensinando vocês a configurar o controle no Bluestacks Que é a maior plataforma de games Android do mundo, tá galera? Se você quiser jogar como eu estou jogando, primeiro link na descrição, corre lá abaixo o Bluestack que é topzera demais Você vai poder jogar no Ultra HD, no Ultra HD, Free Fire, Last Day, qualquer jogo, beleza? É a maior plataforma de games de Android galera, como eu já falei antes, beleza? Então vamos lá, primeiramente você tem que ter baixado esse programinha aqui ó, Xpader, Xpader Beleza? Vou estar deixando o link na descrição pra você baixar ele também, beleza? Ele tá limpo aqui, você vai baixar ele, ele vai abrir essa telinha aqui Você vai clicar aqui em novo, beleza? Aí você vai vir aqui em abrir, tá? Vai vir aqui em abrir e vai procurar a foto do seu controle O meu controle é esse aqui, tá? Do Xbox aqui, beleza? Vou botar um abrir aqui e você vai configurar aos poucas paradas, tá galera? Vamos lá, vamos lá, primeira coisa aqui, você vai no joystick, você vai marcar essa opção, beleza? Aí você vai ter que respeitar, você vai pegar essa parada aqui e vai jogar aqui ó Aí você vai ter que respeitar ó galera ó, caraca deixa eu ver aqui ó A setinha pra esquerda, a setinha pra cima, beleza? Já configurou esse botão, tá? Vamos aqui no segundo aqui ó, beleza? No segundo, o segundo analógico aqui você vai botar pra... Pro lado e pra cima, tá? Esse aqui ó, tá galera? Presta muita atenção, beleza? Aí agora aqui a gente vai no... De pé de aqui, beleza? Que é esse aqui ó, tá vendo? Da cruzinha pra cima, pra baixo, pro lado e pro lado Você vai colocar aqui tranquilamente de boa, beleza? Isso aqui galera, pra você poder jogar os jogos aí no Bluestex de boa, de boa, tá? Essa é a configuração topzera demais Vamos nos botões aqui galera Vamos nos botões aí que você tem que ir adicionando O que que acontece nos botões? Você vai apertar o botão do seu controle Eu vou apertar o botão X, beleza? Aparece esse quadradinho aqui Eu vou apertar o botão A Vai aparecer o quadradinho e você arrasta aqui pra cima do A, tá? E assim vai, vou apertar o B Beleza? Show de bola Vou apertar o Y Show de bola Beleza? Vou apertar os... Botões, tá? Vou apertar Start, tá galera? E assim vai galera, e assim vai, tá? Você faz do seu jeito aí, do jeito que você quiser Eu vou aqui pra ir mais rápido aqui, valeu? Pronto galera, cheguei aqui no jogo É muito simples É muito simples Você vai vir aqui nesse tecladinho aqui ó Vai clicar nele Vem aqui em Editar Vem aqui em Configurações Avançadas Beleza? Arrasta um pouquinho pra cá, tá galera? Arrasta um pouquinho pra cá Você vem aqui com o seu jogo aqui de boa, tá galera? O que que acontece? Aqui ó, tá vendo aqui ó W, A, S, D Você vai clicar aqui ó Beleza? Ah, eu quero W Você vai em Marca Tá bonito Ah, eu quero S Você vai em Marca Ah, eu quero D Você vai em Marca Beleza? Ah, eu quero A Você vai em Marca Beleza? Aí aqui no automático Tá letra Q Você vai vir aqui ó Esse aqui é a minha configuração do Do controle Eu uso esse daqui pra colocar no automático Eu clico nele E boto a letra Q Ah, eu O espaço Galera O espaço É pra você pegar as paradas aqui Eu gosto de pegar as paradas com a letra A Entendeu? Aí eu vou na letra A E aperto espaço Beleza? E eu aperto espaço Eu gosto de utilizar o meu X Como da porrada, do soco Beleza? Aqui a vez de chegar mais porrada aqui ó Tá vendo? Que é a letra E Beleza? Aí eu clico aqui nele E aqui eu coloco a letra E Tá vendo? Porque tá em branco galera Ele tá em branco aqui Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês aqui ó Tá vendo aqui ó Tá fora de 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 sincronia aqui Porque eu não coloquei aqui tá Vamos aqui nesse aqui ó Vou clicar Esse aqui tá em branco Eu vou utilizar ele Pra minha Mochila Tá galera? Vou utilizar ele pra minha mochila Vou clicar nele A minha mochila é o número 3 Vou Marcar aqui ó O número 3 Entendeu? Marquei o número 3 aqui Fechou aqui Bonitinho Tá bonito aqui Aí você vem aqui ó galera Clica aqui Bota aqui salvar como Vai abrir essa janela aqui ó galera E você pega Eu vou botar aqui um Vou botar dois Vou botar dois Porque eu já tenho um salvo Tá? Salvei aqui Beleza? Ok Dois Aí agora você salva aqui no emulador Fecha aqui ó Fecha aqui a paradinha aqui Cadê? Fecha aqui a paradinha aqui Vou abrir aqui o Bluestacks Todo aqui de boa E agora eu vou jogar galera E agora eu vou jogar aqui ó De boa ó Soco Soco Vou apertar o meu de baixo aqui ó E vai vir ó A mochila Tá vendo? Abriu a mochila Esse é o grande detalhe O B eu volto ó Abriu a mochila ó Abriu a mochila Muito simples Preste muita atenção Eu espero que vocês tenham entendido aí Tá galera Tenham entendido de boa Essa dica que eu tô dando pra vocês aí E vamos aqui galera Vamos aqui agora A gente fazer as paradas aqui Já que a dica tá dada aí De como vocês jogarem no 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 emulador aí da Bluestacks Você aí baixa aí o primeiro link na descrição E vamos que vamos aqui pra brincadeira Tá galera? Vamos que vamos pra brincadeira Porque aqui é insanidade total mesmo Beleza? Pega a armadeira aqui Vou botar o cartão Rzinho aqui E vamos que vamos Tá galera? Muito simples de vocês jogarem Ó a horda vem aqui destruindo nossa base galera A horda vem aqui destruindo nossa base Impressionante isso Pega aí ó Show Vamos ver que a gente consegue pegar aqui A gente não consegue pegar nada daqui Vamos ver aqui Se a gente consegue pegar alguma coisa aqui Pra gente poder Isso Isso aí ó Show Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Beleza Joga o ouro pra cá Joga o cutelinho pra cá Joga aqui a machadinha pra cá Beleza Vem aqui galera Vamos vir aqui Na bancadinha aqui Suave na nave Vamos botar as paradas pra fazer aqui Vamos pegar essa tábua aqui Esse baú aqui tá vazio A gente pega e joga as tábua aqui Tá maneiro E vamos ver que a gente consegue construir aqui galera Vamos ver que a gente consegue construir aqui Tem a moto Tem o rádio né galera Aprender o rádio Mas o rádio a gente já tem ele ali cara A gente já tem o rádio aqui Vamos ver O rádio A gente só tem que finalizar ele cara Vamos finalizar nosso rádio aqui Vamos pegar esses itens aqui tá galera Vamos pegar esses itens aqui Isso aqui Isso aqui né Vamos lá Vamos colocar aqui ó 5 Aqui a gente bota 7 Aqui a gente bota 5 De boa Beleza E aqui a gente precisa Isso aqui É isso aqui Eu nem vi que a gente precisava tá galera Eu nem vi que a gente precisava É fita Vamos colocar aqui A gente precisa de fita Fita A gente tem aqui fita Vamos ver Não a fita a gente tem aqui ó galera Fita Fita a gente tem aqui Beleza Vamos pegar a fita aqui Show de bola Pelo menos já finaliza nosso rádio né galera Pra ficar como Carne de pescoço né Vambora aqui Vamos colocar nosso rádio aqui Pra funcionar na parada Finalizamos nosso rádio ó Show de bola Beleza Vamos chamar o vendedor galera Vamos chamar o vendedor Vamos aceitar aqui ó Beleza Vamos fazer ó Você está no lugar Leve seguinte Bancada de serraileria E bancada de marçonaria Tá vendo galera Que que o puto pede Aqui ó De serraileria é beleza Mas essa daqui A gente só libera no nível 14 Impossível Pra gente conseguir agora Agora não dá Porque eu tô ocupado né galera Eu tô ocupado Vamos ver que a gente tem Aqui ó Aqui a gente não tem nada Tá Aqui a gente não tem nada Aqui a gente já tem a nossa água Vou deixar esse estoquezinho de 4 aqui Beleza Aqui a gente tem A parada aqui Vamos ver a nossa horta aqui Ó Tem dois cenourinhas Tá bonita a nossa horta Estamos bem na fita galera Estamos bem na fita A gente tem que fazer um chuveiro né galera A gente tem que fazer um chuveiro né Vamos ver se a gente consegue construir um chuveiro aqui Beleza A gente precisa de pano Pano Isso aqui Pano Vamos ver se vai Vamos ver se vai aqui ó Show Que aí a gente toma um banho né galera A gente toma um banho aqui de boa Pano Isso aí Vamos jogar as paradas pra lá A gente vai se livrando aqui das paradas aqui Beleza Vamos botar construir aqui Vamos botar o chuveiro aqui ó Vamos botar o chuveiro aqui ó Vamos botar o chuveiro ali Beleza Cadê? Pra apertar o ok aqui Tá bonito Vamos lá tomar aquele banho maroto Tomar um banho marotinho aqui galera Marotinho Galera Baixa o Bluestacks Primeiro link na descrição É a melhor plataforma de jogos para Android no PC Pode baixar que você vai jogar teu jogo no Ultra Olha isso aqui ó galera Tá no Ultra moleque Tá no Ultra Topzera demais mesmo Demais Agora vamos jogar aqui a garrafinha pra Vamos beber aqui ó Duas águinhas aqui Vamos jogar a garrafinha aqui pra encher aqui Belezura Show de bola Vamos vir aqui no mapa aqui ó É eu vou que essa arma aqui no mapa lá Se acabar a gente pega outra né Isso é parada aí mesmo Opa Tem um avião caído de novo aqui galera Exibir vendedor Rapaz tem bastante coisa aqui pra gente aqui ó Tem esse camarada aqui ó Tem um avião caído Ih moleque O avião caído de novo malandro O avião caído de novo Mas eu vou ter que assistir várias propagandas aqui galera Então Provavelmente que não vai dar galera Provavelmente que não vai dar Entendeu? Mas essa parada aí O vídeo de hoje que eu queria trazer pra vocês Era esse daí De nem andar Dá galera Vamos ter que assistir uma propaganda aqui Vamos assistir uma propaganda aqui Opa Vamos dar uma acelerada aqui galera Vamos dar uma acelerada aqui Show de bola Beleza E eu já vou ficar ali galera Ha 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 Moleque O avião caído duas vezes em seguida É topzera demais galera Topzera demais Mas eu não vou trazer nesse vídeo aqui Vou trazer no próximo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Brota aquele like Arrebenta no like Tamo junto aí galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau